Olá crianças, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isis. Eu sou a professora Kathleen e a proposta de hoje a gente vai começar com uma história. Ah, vamos ver se vocês sabem fazer a relação do que tem a ver essa história com a nossa proposta de hoje. Isso, com o espaço da nossa cidade. Isso. Como toda história a gente podia começar com Era Uma Vez, né? Então olha lá, o que será que eu tenho aqui dentro? Tô curiosa. Era Uma Vez... Então olha lá. Opa! Aí, Era Uma Vez. Um casal que morava numa casa pertinho de um vale, cheio de árvores. E essa moça estava grávida, estava esperando um bebezinho. E como toda grávida, ela estava com muito desejo de comida. Comidas diferentes, comidas bem gostosas. E na casa do lado tinha muitas frutas. Ai, que delícia, um pomar. Muitas, muitas frutas. Olha lá. Tinha essa fruta. Tinha mais essa. Tinha muitas mangas. Uvas. E ela estava com vontade de comer. Mas quem morava ali naquela casa era uma pessoa muito má. Era uma bruxa. Ai, ai, ai. E eles tinham medo de bater lá na casa e pedir pra ela uma fruta. Então, ela combinou com o marido dela que ao anoitecer, ele ia colocar uma escada lá no muro. Ia pular o muro e pegar uma fruta. Será que deu certo? Ixi, eu acho que não, hein? Eles fizeram o plano deles. Foram lá, pegaram a fruta que ela estava com muita vontade de comer. Mas, a dona da casa percebeu. Ai, ai, ai. E não gostou. Não gostou nem um pouco. O que ela falou pra ele? Ela lançou um feitiço. Ela sequestrou a criança e colocou no alto de uma torre lá no castelo. Isso, essa que está aparecendo aí na tela pra vocês. Essa era a torre que ela foi colocada. Isso. E ela ficou lá no castelo. E ela era uma princesa. Princesa, olha lá. Lá no castelo. Segura o castelo. Segura. E ela ficava lá. E olhava pra um lado, olhava pro outro. Não tinha muito o que fazer lá dentro. E a única pessoa que ela via era a bruxa, né? Que ia lá levar comida pra ela. Levava comida, cuidava dela. E cada vez que ela estava lá em cima, a bruxa falava assim. Rapunzel, jogue suas tranças. E ela jogava um cabelo bem longo. Olha lá. Estamos puxando aqui pra ver como que é comprido. Pra alguém poder subir no castelo. A bruxa, né? Nossa, que cabelo comprido. Mas um certo dia, um príncipe passava por ali. E viu essa trança pendurada. E queria saber o que estava acontecendo. E ele subiu até lá. Resgatou ela do castelo. E como que terminam as histórias? E viveram felizes para sempre. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Aonde foi que a bruxa colocou a Rapunzel? Numa torre. Torre. E na nossa proposta de hoje, nós vamos falar sobre torres. Mais especificamente, sobre uma torre que tem aqui na nossa cidade. Vamos conhecer? Então, olha lá. A nossa proposta de hoje é na torre panorâmica. Que está aparecendo ali na tela pra vocês. Vocês já conhecem? Vocês já foram? Já viram, né? Porque ela é bem alta. Dá pra ver de longe. É verdade. A gente vai contar toda a história dela pra vocês. Mas antes, a gente vai colocar aí na tela pra vocês os materiais que a gente vai precisar hoje. Isso. Olhem lá, então. Então, a tesoura, lápis de cor, papel, bloquinhos de montar. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Acompanha, vê o que a gente faz. E depois vocês conseguem fazer. Isso. Até mesmo por isso que eu coloquei lá rolinho de papel higiênico. Isso. Pode ser bem. Dá pra fazer com rolinho de papel higiênico também. Barbante, se vocês tiverem. E copo, tá? Então, a gente vai dar um tempinho pra vocês e a gente já volta. Então, vamos lá. 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 Agora que vocês já separaram o material, a gente vai dar um tempinho pra lavar as mãos. Muito importante. Lavar as mãos e passar o álcool em gel, ok? Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente. Enxague as suas mãos. Feche a torneira. Pegue a toalha. Seque bem as suas mãos. E pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha. Lápis de cor. Giz de cera. O que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Agora sim, já lavaram as mãos. A gente vai passar o álcool em gel aqui também. Então, nossa proposta de hoje é na torre panorâmica. Mas antes disso, nós vamos te mostrar algumas torres que existem pelo mundo. Antigamente, muito antigamente, as torres eram nos castelos, né? Isso! E hoje... E elas deviam para quem morava no castelo poder ver o ponto mais alto, né? Isso! E com a proteção também, né? Ter um ponto alto ali para visualizar bem de longe se alguém estava se aproximando, né? É, tudo o que estava acontecendo. Isso! E há outras torres espalhadas pelo mundo. Olhem lá na tela, então. Tem a primeira torre lá, que é a Torre Eiffel, que fica em Paris, na França. A segunda, a Torre de Pisa, fica lá na Itália. A terceira ali fica lá na Inglaterra, é o Big Bang. E a última é a Torre de Seattle, que fica lá nos Estados Unidos. Olha, torres bem altas também, né? Isso! São torres que viraram pontos turísticos, né? E aqui na nossa cidade, nós temos a Torre Panorâmica. Essa torre, ela é uma torre de telefonia, que nós já vamos explicar o que significa, né? Hoje em dia, em diversas cidades, né? E aqui até mesmo na nossa cidade, a gente vê diversas torres que servem como... Transmitir sinal, receber sinal para a gente poder ter telefone em casa. Sinal de televisão, internet. Isso! E a Torre Panorâmica, ela é bem alta. Ela tem 40 andares e tem aproximadamente 110 metros de altura. Ela é muito alta. Para subir lá nos 40 andares, demora um pouquinho no elevador. Você entra no elevador e fica lá um tempinho, fica lá um tempinho até chegar lá em cima. E chegando lá, que é um ponto mais alto da cidade, você consegue visualizar a cidade inteira. E também, a Torre Panorâmica, ela fica no ponto mais alto de Curitiba. Lá no bairro Mercês. Isso mesmo. Olhem lá na tela, uma foto antiga dela, ainda quando ela estava em construção, né? Quase pronta. Olha lá. E a próxima imagem, olha, é dentro dela. Dentro dela, tem alguns... Quando você sobe lá, né? E tem toda uma parte em janelas de vidro. Conforme você anda lá dentro, tem alguns mapas. E nesses mapas, está escrito naquele olhar ali, naquela direção, o que você está vendo. A gente já vai mostrar para você uma imagem de um lago. Onde será que é que dá para ver ali pertinho? Vamos ver se eles conhecem, se eles sabem. Não vou falar ainda. Então olhem lá. Tem mais algumas imagens ali. Olha lá. Parece tudo tão pequenininho, não é? Parece toda a cidade de Curitiba, a gente consegue visualizar de lá. Isso. Olha lá a imagem que vai aparecer. Estão vendo aquela flecha amarela? Que lago será que é aquele? É bem grande. Aqui de cima ele parece pequeno, não é? Vou dar uma dica. É um parque de Curitiba. E fica pertinho da torre panorâmica. Do lado do bairro Mercês. Adivinharam? Olhem lá. De pertinho, que lugar que é esse? Olha como é grande. Bem diferente, não é? E a visão dele, né? A gente olhou lá mais de cima. Agora tá de cima, mas não tá tanto. Tá mais aproximado que a gente consegue ver qual é esse lugar, né? É o parque Barigui. Barigui. Olha lá. Todo mundo conhece, não é? Isso. E a próxima imagem é mais uma das imagens ali que a gente consegue visualizar ali perto da torre panorâmica, né? O que a gente visualiza ali? O que vocês veem? Nessa imagem, a gente consegue ver ali um monte de casas, prédios, muitos pontos comerciais. E será que tem muitas árvores? Mais ou menos. Ali tem mais casas, né? Tem mais casas e prédios e ruas. Deixa eu perguntar pra vocês. A gente consegue ver pessoas ali? Não dá, né? Não dá, porque tá muito de cima, né? Muito alto aí. Não dá pra ver as pessoas. Tá muito alto. Podemos ver as casas e os prédios que são coisas maiores, né? Isso. Agora a gente vai colocar na tela pra vocês uma imagem de alguns anos atrás. Lá de cima também. De Curitiba, né? Olha que diferença. Curitiba antigamente. Olha que diferença. A cidade como era antigamente. Tinha poucas casas, né? Ah, quase nada de prédios, né? Ou nenhum. Mais área verde. Dava pra ver ali menos ruas, né? Menos divisões de ruas. As ruas não pareciam ainda ser asfaltadas, né? É bem diferente, né? Bem diferente. E agora olha essa. Olha que diferente. Olha como a cidade cresceu. Cresceu muito. O que vocês conseguem enxergar ali? Muitas ruas. Muitas sinalizações pra poder andar nas ruas, né? Sem acontecer nenhum acidente. Nem com pedestres, nem com carros. Algumas árvores por ali. O que mais? Mas dá pra ver bem pequenininho carro, né? Nessa imagem que tá um pouquinho mais perto, dá pra ver carro. Isso mesmo. E agora, antes de fazer uma atividade, lá em cima da torre, a gente consegue ter uma vista 360 graus. O que que é isso? Vamos mostrar pra eles? Vamos. A gente vai ficar de pé aqui pra mostrar pra vocês como é que é uma visão 360 graus. Então, olha só. O que que é uma vista lá de cima da torre de 360 graus? Eu olhando pra vocês, eu tô olhando em linha reta. Isso. 360 graus é quando a gente dá a volta e consegue ver tudo. Tudo que tem a nossa volta. Então, vamos demonstrar? Isso. Pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que dar a volta com o nosso corpo. Isso. Fiquem em pé aí também. De frente aqui pra gente. E a gente vai dar um giro em volta de nós mesmos pra olhar tudo que tem a nossa volta. Vamos lá, então? Olha lá. Um, dois, três. Conseguiram ver tudo que tem a volta de vocês? Atrás aqui da professora Kathleen e de mim, tem a mesa com os livros, né? Então, quando a gente deu a volta, a gente conseguiu ver tudo que tem a nossa volta. E lá na torre panorâmica é assim. A gente consegue visualizar. Isso. Como ela é redonda, a gente consegue dar a volta nela e olhar tudo que tem a volta em Curitiba. Ah, e tem outra coisa ainda. Olha só. Pegando o castelo como exemplo. Se eu olhar ele de frente, olha lá. Eu consigo visualizar as janelas, a porta, as janelinhas de cima, o telhadinho. E agora, se eu tiver uma visão igual da torre que a gente mostrou pra vocês. Uma vista de cima, lá pra baixo. Isso. Peguem um objeto aí pra vocês verem. Olha lá. Qualquer um. O que eu consigo ver? Eu não consigo mais ver a porta. Eu consigo ver só a pontinha aqui lá de cima. Um pouquinho da sacada. A nossa visão é diferente. Diferente, isso. É verdade. E hoje a gente vai fazer uma atividade assim. Isso. E pra essa atividade eu trouxe um livro aqui. Porque olhem lá na tela. A gente vai desenhar Curitiba. Você pode desenhar qualquer lugar que você quiser. Mas pode desenhar também algum espaço perto da sua casa. De repente, as ruas vistas de cima ali perto da sua casa. Pensa. Tenta imaginar lá como você vê de cima as ruas perto da sua casa. Isso. Ou se você não quiser desenhar a rua, pega um objeto igual a gente fez agora. E coloca ele de frente pra você olhar. E daí, de cima. Você olhando de cima. Isso. E por isso que eu trouxe esse livro aqui. O que é que tem no seu caminho? Pra gente tentar pensar o que tem perto da sua casa. Eu vou tentar pensar o que tem perto da minha casa. Pra gente poder desenhar. Tá bom? Então, olha lá. O que é que tem no seu caminho? Da Bia Vilela. Tem curva. Tem subida. Tem rua. Tem rua e avenida. Tem farmácia, escola, padaria. Jornaleiro, sorveteiro e os que passam todo dia. Tem aqueles com jeito de contente. E outros vestidos como gente. Às vezes está tudo molhado. Ou então, quase tudo parado. Tem um canto para descansar. E eu fico de nariz para o ar. No meu caminho, eu nunca estou sozinho. E sigo abanando o rabinho. Agora o pergunto. O que é que tem no seu caminho? O que é que tem aí no seu caminho perto da sua casa? Ai, eu consegui ver um monte de coisas que tem perto da minha casa que eu consigo ver. Eu também. Já pensei em várias coisas e a gente pode desenhar. Mas visto de cima, né? É, tem que ser diferente hoje. Isso, a gente vai tentar imaginar como é que é visto de cima a nossa casa, a rua da nossa casa. Vamos lá. Pensa que você está lá em cima da torre. E de lá você está vendo sua casa. Isso. Você vai tentar desenhar ela lá de cima. Vamos lá então? Eu vou pegar uma folha. Podem fazer junto com a gente. Isso, pega uma folha lá do que a gente pediu do material, né? Geralmente, olhando a casa de cima, a gente vê o telhado. É, não dá pra ver a porta, a janela, nem nada disso, né? É, a gente vê a parte de cima das árvores, né? Isso. Deixa eu ver aqui, vou pegar. Então eu vou desenhar a árvore de cima. Eu moro num condomínio de prédios, então tem vários prédios lá. Eu vou tentar fazer o telhado da minha casa lá de cima, vamos ver. Eu também nunca fiz um desenho assim, é diferente. Nossa, e é difícil, né? É difícil. E aqui tem a portaria. E engraçado que nessa história, é o cachorrinho que conta. O cachorrinho tem a visão lá de cima, ou ele tem uma visão mais diferente ainda, que é de baixo? De baixo, porque ele é bem pequenininho, né? Então ele tem que olhar pra cima pra ver as coisas. Vocês estão conseguindo desenhar aí? Estou fazendo a copa da árvore, que a gente vê a árvore de cima, né? Só a parte verde. Isso, e olhando de cima a árvore, não parece nuvens, professora? Parece, eu estou desenhando elas bem parecidas com nuvens, na verdade. É. Agora eu vou fazer a rua da frente da minha casa. E aí além da rua que podia ter alguns carros visto de cima é que o meu está mais de longe então eu posso desenhar um carro aqui pequenininho um carro saindo do lado do domínio e do outro lado da rua da minha casa tem um barracão que é bem grandão ela fez a minha casa de cima O que mais que eu consigo ver, tô pensando, eu acho que dá pra ver fio de luz, dá pra ver a pontinha do poste da rua, dá pra ver lombadas também, dá pra ver a faixa de pedestre, é verdade, deixa eu fazer aqui, eu vou com a faixa de pedestre, que tem bem pertinho de cá, ó, já vou mostrar aqui a minha, tá bom, então olha lá, esse aqui é o meu condomínio, eu moro em um desses prédios aqui que eu desenhei, aqui a entrada do meu condomínio, então tem uma guarita aqui e o portão, essa é a rua da minha casa, esses laranjas que eu desenhei aqui, são carros que tão ali passando na rua, esse é o barracão que eu falei, que é grandão, as árvores, olha lá como não parecem nuvens, é verdade, então eu terminei o meu desenho, vou colocar meu nome aqui e vocês também não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? Olha lá, eu tô tentando fazer aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, tem bastante grama em volta da minha casa, se não der pra terminar também não tem problema, isso, eu tenho jardim e o quintal, tem muitas árvores, então olha lá, minha casa vista de cima, tem muitas gramas na frente e atrás de casa, um telhado, tem árvores do lado, tem a rua na frente com a faixa de pedestres, legal, tem mais coisas que dá pra eu colocar aqui. Ficou bonito, professora Catherine. Ficou? Gostei. E agora? Eu tava lembrando, professora Catherine, que a gente tem um vídeo pra mostrar pra eles da vista lá de cima. É verdade, um vídeo feito de drone que foi feito lá de cima da torre. E isso, vamos assistir? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí, gostaram do vídeo? Dá pra ver muita coisa lá de cima, não é? Quase Curitiba inteira, né? E olha como Curitiba é grande. Muito grande. Eu acho muito legal ver lá de cima que a gente conseguiu fazer esse vídeo pra trazer pra vocês. Isso. Vamos mostrar então agora pra eles o que mais que tem lá em cima? Vamos. Olha lá na tela. Além da janela que a gente consegue visualizar toda Curitiba, também tem um painel do Poti Lazaroto. Isso mesmo. Que se chama As Comunicações. Lembram quem é Poti Lazaroto? Tem muitos painéis dele espalhados por Curitiba. E não só painéis, não é? Sim, ele fez muitas obras artísticas, né? E ele era curitibano, nasceu em Curitiba. É, verdade. E cresceu aqui em Curitiba e como ele adorava Curitiba, ele retratou em muitas das suas obras Curitiba e sua história. E esse é um dos painéis que conta a história de Curitiba. Vamos olhar. Isso. Nesse painel a gente consegue ver a formação da nossa cidade. Isso. Olhem lá então. A gente vai mostrar algumas partes dele. Que ele faz toda a volta também. Isso. A gente consegue identificar ali uma igreja. Eu acho que eu sei qual igreja é essa. Lá no centro da cidade. Isso. No bairro zero, né? Isso. Tem ali também o Bebedouro. Ah, é. No Largo da Ordem. Isso mesmo. Tem muitas Aralcárias. A gente consegue ver uma passagem indígena por ali, né? Isso. Olhem lá então. O caciquitinho de Cuera. Diz a lenda que ele fundou a nossa cidade. Ele falou Coré e Tuba. Que significa aqui muito pinhão. E olha ali do ladinho dele. É o desenho de muitos pinhões. Isso mesmo. Então, o painel do Poti tem muitos detalhes que dá pra gente ficar horas ali olhando, né? E eu acho que cada vez que a gente olha ele, a gente descobre uma coisa diferente. É verdade. Porque é muito difícil em uma vez que você olha, você vê todos esses detalhes. Isso. Olhem lá mais um pouco ali, ó. Tem mais duas imagens ali. Também ali da igreja, né? E do lado ali, aquela família. Quem será que eles são e que representam aqui na história da nossa cidade? Quem será? Os imigrantes que vieram pra cá de outro país, né? E construíram sua vida aqui, vieram com a família inteira. Olha ali eles de mala, né? Chegando. Isso. E no painel tem uma data também, que é a data da fundação de Curitiba. Isso. Olhem lá, mais ali mais aberto, né? Olhem ali as araucárias. Tem tanta coisa que dá pra gente ver. Ali, ó, os verdureiros que iam até o centro da cidade vender suas produções de hortaliças, né? Frutas, verduras, ovos. E tem também a gralha azul, né? Ah, também. Já vai aparecer, acho que é a gralha azul ali. Olha lá, também tem a história das telecomunicações, o telefone, olha ali. E tem um rostinho ali, que a gente já vai te contar quem é aquela pessoa que aparece ali naquele rosto. O que mais? Tem a história também dos meios de transporte, no painel. Nossa, tem muita coisa. E agora, por último, olha ali a imagem. Quem que é essa? É a gralha azul. O símbolo do Paraná, né? Isso, o símbolo do Paraná. O que ela tá carregando no biquinho dela? Pinhão. Isso mesmo. E ele assinou ali embaixo, olha ali o nome dele. Poti, né? E o ano que ele fez. Isso mesmo. Agora, a gente vai fazer uma atividade de torre. Olhem lá. Por isso, lembra que a gente pediu lá blocos de montar? Ou se você não tiver, pode ser com copo, pode ser com rolinho de papel higiênico. A gente trouxe muitas opções pra vocês. Isso. Olha lá. A gente vai montar juntos. Vou colocar mais pro ladinho aqui, que daí a gente vai montando junto. Olha lá. Primeiro, eu tenho aqui um monte de bloquinhos de madeira. Vamos fazer uma torre juntos? Vamos. Juntas. O que será que a gente consegue fazer? Ó. Tá. Eu vou fazer ela diferente, não montadinha assim. Tá. Vamos montar... Vai ser uma torre castelo. Tá bom. Mas de pé assim, será que não vai cair? Ah, mas eles conseguem ver melhor. Tá. Um pouquinho mais perto, isso. Isso. Vamos tentar ter bem grande. Será que ela não vai cair? Mais perto. Ai, ai, ai. Eu tô com medo dela cair. Se cair, a gente faz de novo. Não tem problema. Vai ficar uma torre castelo. Parece o castelo da Rapunzel. Parece. A gente pode usar ela depois pra contar a história e pra brincar. Ah, é verdade. Olha, não vai cair se eu chegar lá em cima. Ai, ai, ai. Que medo. Vai dar certo. Quase. Aí. Certo? Não. Olharam bem? Eu vou deixar cair. Ah. Então vai. Ela não vai parar. Parou. Parou. Ê, parou. Agora vamos tentar colocar aqui no ladinho do batom. No copos. Você tem copo? Um copo assim, ó. Um copo descartável. Que às vezes sobrou de algum aniversário. Isso. Vamos fazer aqui, ó. Você vai me entregando. Tá. E eu vou montando ele aqui. Então assim, ó. Uma, duas, três. Quantos que a gente pode colocar na base? Põe quatro? Cinco. Cinco. Vai ficar bem alto. Tá. Olha que legal que fica. Estão contando junto com a gente? Quantos que já tem? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Esse tá mais fácil. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Então a nossa corrente tem quinze copos. Que lindo. Fica bem legal, né? Agora eu tenho uns bloquinhos aqui. Ó. Vou tentar montar aqui, tá bom? Deixa eu tirar esse aqui da frente de vocês um pouquinho. Vou tentar montar aqui do ladinho. Quem não tiver pecinhas assim, não tem problema. Não. Dá pra fazer com copo rolinho de papel higiênico. Mais um. Fica com pit. Olha lá quantos, quantos tipos de torre, né? Que a gente consegue fazer. É, bastante, né? Esse aqui, esse caixa. Caixa. Fez um aqui. Ah, esse tá bem fácil pra não cair. Olha lá, gente. Isso. Depois é pra deixar ele maior. Isso. E tem uma outra opção. Qual que é a professora Kelly? Com os rolinhos de papel higiênico. Eu vou fazer aqui, ó. Consegue? Aperta eles, ó. Deixa bem redondinho. Mais dois. Olha. Que legal que ficou. Vamos ver agora qual que é mais forte, que não derruba. Vamos ver? Vamos. Eu vou assoprar pra ver qual que deles que cai. Vamos ver? Então esse aqui, vamos ver se ele cai. Vou assoprar. Caiu. Agora vamos ver os rolinhos de papel? Vamos lá. Caiu. Será que esse aqui cai? Tenta, se der eu te ajudo. Vamos lá. Ixi, eu acho que precisa de mais força. Não dá. Não cai. Ih, eu acho que esse ali não cai também. Esse também não cai. Não. Eu acho que só se a gente empurrar, né? Caiu. Esse é mais difícil. É. Olha só que brincadeira legal que a gente pode fazer. Depois que fizer bagunça tem que arrumar, hein? Tem que arrumar. Então a gente vai arrumar aqui, tá bom? Pronto. Arrumamos tudo aqui. E agora eu vou contar pra vocês um poema desse livro aqui, ó. Que vocês já conhecem. Curitiba de Aze, do Alexandre Barros Neves. Esse livro é muito legal, né? Muito. Tem nele um poema da Torre Panorâmica. Vamos ler juntos? Olhem lá. Olha aqui nessa imagem. Gente, isso, segura. Olha nessa imagem aqui. Quem que tá aqui? O Príncipe e a Rapunzel. Olha o cabelo dela lá, passando pela Torre Panorâmica. Muito longo, né? Muito longo. Vamos ler então? Torre Panorâmica. Torre Panorâmica. Lá da Torre Panorâmica, minúsculo tudo parece. Quem tem medo de altura, precisa fazer uma prece. No alto da torre tem um painel do mestre Poti. Ele fez como ninguém muita arte por aqui. Lá de cima se avista longe. Até a serra podemos ver. Quase nos sentimos em órbita. Não dá vontade de descer. Quando um príncipe a visitou, sentiu-se perto do céu. Mas pra subir lá, precisou das tranças da Rapunzel. Muito legal. Igual a nossa história. Igual a nossa história, né? Ele gritou lá de baixo. Rapunzel, jogue suas tranças. Isso. Muito legal, né? E agora a gente vai continuar mostrando pra vocês o que mais que tem lá na Torre Panorâmica. Olhem lá. Olhem lá. Na parte de baixo, quando a gente chega, né? Isso. Tem o museu do telefone. Antigamente, quando não existia telefone, como será que as pessoas se comunicavam? Olha, por cartas. Por cartas. Então, assim, a pessoa escrevia uma carta, né? E aí demorava muito tempo pra chegar. Porque, bem antigamente, essa carta ia de cavalo, né? Ou ia navegando por navio, se fosse em outro país. Então, às vezes demorava um, dois, três, quatro, muitos dias pra chegar. É verdade. E aí chegava o seu destinatário, a pessoa lia, né? E aí, pra aquela pessoa que escreveu a carta fazendo uma pergunta, demorava um tempão pra receber a resposta. Porque daí até a pessoa escrever e mandar de novo e demorar todos aqueles dias chegar, demorava muito a resposta. Nossa, demorava muito. Não tinha como. Então, inventaram o telefone. O telefone. Quem inventou? Granbel foi um dos inventores do telefone. Isso. Olha lá. Hoje em dia... Olha lá. Ah, vamos olhar lá na tela. As cartas que eram utilizadas antigamente, né? Isso. Vocês já escreveram cartas? Eu já escrevi. Eu adoro escrever cartas. Hoje eu não coloco muito no correio. Às vezes eu escrevo uma cartinha com uma forma de agradecimento ou pra demonstrar algum carinho pra alguém, né? Mas hoje em dia é bem difícil a gente mandar uma carta pra alguém que mora longe, né? Geralmente a gente recebe cartas. Sim. De empresas. Sim. Mais conta pra pagar. Lista, contas. É, tudo isso. E daí, então, foi inventado o telefone e o telefone foi mudando ao longo do tempo, né? Bem antigamente, olha lá como ele era. Olha lá. Existem diversos tipos de telefone. Isso. Não era tão fácil fazer uma ligação. Não. Eu não conseguia ligar pra alguém muito rápido. Não. Precisava depois de uma telefonista. Isso que era quem intermediava a ligação. Ligava lá e falava, telefonista, eu quero ligar pra tal pessoa. Aí, a telefonista colocava lá os cabos, né? Pra ligar pra outra pessoa. Fazia essa conexão, né? Conversavam as duas pessoas. E mais ou menos na mesma época que foi criado o telefone, também foi criado o rádio, que também era uma forma de comunicação entre as pessoas, né? É verdade. E aí, no telefone, era uma pessoa só com outra pessoa. Pelo rádio, muitas pessoas podiam ficar sabendo de alguma notícia muito importante. Isso, notícias, aulas, assim como vocês estão tendo aulas pela TV. Teve uma época que aconteceram aulas pelo rádio. Ah, novelas também pelo rádio. As pessoas só escutavam, né? A rádio e novela, escutavam os personagens falando um com o outro, porque não existia televisão ainda, né? Isso. Olha lá, mais modelos. Olha lá. Tudo isso tá lá no Museu do Telefone, na Torre Panorâmica. Vem, diferente. Vem, diferente. Vem, esses aparelhos. E esse era o aparelho que a telefonista usava, olha lá. Com os cios que ela ia conectando ali, pra poder ligar pra outra pessoa. Uhum. Tem mais um ali. Alguns desses telefones, né? Se vocês estiverem em casa, às vezes alguém ainda guardou. Que são esses telefones de discar. Hoje em dia a gente só aperta botão, é bem rapidinho. Lá na casa do meu pai tem um telefone muito parecido com esse que tá aparecendo ali. Ele dizcava o número, ele ainda tem fio. Isso. Que hoje em dia é bem diferente. E os celulares, então... Ixi, a gente já vai chegar nos celulares. Olha lá. Tem mais umas imagens ali, ó. Aqueles aparelhos ali são um pouco mais recentes, né? Porque eles não são daquele de girar o disco, né? Já tem os botãozinhos. Uhum. Olha lá. E muito antigamente também as pessoas não tinham telefone sem fio. É o celular, né? Que é o telefone sem fio. Como é que elas conversavam, então? Na rua, quando lembravam... Meu Deus, eu esqueci de falar alguma coisa. Isso. Preciso avisar lá em casa que aconteceu alguma coisa, que eu vou me atrasar. Ou perguntar se é pra comprar alguma coisa. É. Quando eu tô na rua, tô no caminho. Era usado o orelhão. Isso. Telefones públicos. Isso mesmo. Olha lá as pessoas usando os telefones públicos, né? E pra usar eles, era usado primeiro uma ficha. Olha lá. Que cada ficha dessa era comprada e cada uma era uma ligação, não é? Você colocava lá a ficha e aí por um tempinho ali você conseguia falar o que você queria. E quando acabava o tempo, a ficha foi ligação. Isso. E aí depois foi inventado o cartão telefônico. O cartão, ele tinha algumas unidades, digamos, 30 unidades. E conforme você ia usando, ele ia gastando as unidades. E não era só pra uma ligação, né? Você podia ter o cartão e fazer várias ligações até ele acabar. Isso. Tinha um espacinho ali no telefone público que você colocava o cartão, assim como o da ficha, né? Isso. Que você colocava lá dentro. E vocês estão vendo que esse cartão telefônico, ele tem um tema, né? O que que tem num desenho ali? Tem um mico leão. Tem um mico leão dourado, né? E as pessoas antigamente colecionavam esses cartões, porque eles tinham diversos temas. Olha lá, ó, na tela. Coleções de cartões telefônicos. O que será que é um colecionador? Olha, um colecionador é alguém que guarda e gosta de guardar algumas coisas específicas. Isso, como com temas, né? Isso. Daquilo que ele gosta. Se torna um hobby, né? Algo que ele gosta de fazer. Então, olha lá. E as pessoas, né, já até sabem que você gosta disso e te presenteiam. É verdade. Olha lá. Existem coleções, né, de chaveiros, como tá aparecendo ali na tela. E eu tenho aqui uma coleção que eu gosto de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Tá aqui atrás de mim. Ó. Esse daqui é a minha coleção de adesivos, que eu já coleciono há muito tempo, desde que eu era criança. Aqui eu só tenho algumas, porque eu tenho ainda um álbum que eu deixei em casa, que eu coloco lá todos os meus adesivos. Então, aqui, ó. Eu coloquei todos, alguns dos adesivos que eu tenho. Ó. Diversos temas diferentes. Tem de gatinho. Tem da moranguinho. Tem também, deixa eu ver o que mais aqui, do Minecraft. Tem da Peppa Pig. Tem de filme, daquele filme dos... Esqueci o nome desse filme aqui. É... Divertidamente. Isso. Mais da moranguinho, da gata Marie. Da Hello Kitty. Nossa, tem muitos adesivos. E tem muito mais lá em casa também, porque é uma coisa que eu gosto de colecionar. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês uma coleção da minha filha. Olha lá. São muitos bonequinhos de personagem. Vocês sabem qual é esse? Sabem, né? Acho que eles não conseguem ver que estão de perto. Da Masha e o Urso. Ah, da Masha. Aquele urso super paciente. Uhum. São aqueles brinquedinhos, né? São brinquedos miniaturas. Olha lá. Um macaquinho. Um lagarto. Uma iguana. Nossa, quantos brinquedinhos é uma coisa? Muitos brinquedinhos. Vamos pôr aqui, ó. Mais pra cá. Isso. Olha lá. Uma iguana. Não vou pegar todos eles aqui, senão é muito. Nossa, muito. Olha lá. Uma borboletinha. Mas é só pra gente demonstrar ali que existem coleções de diversas coisas. Tem gente que coleciona papel de carta, aqueles papéis que são mais desenhados, elaborados, bonitinhos. Existem muitas coleções. Tem gente que coleciona os telefones antigos. Ah, é verdade. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, né? Meu pai não coleciona, né? Mas ele guardou um modelo lá daquele que eu falei, né? Que tem de discarne. Porque ele gosta de coisas antigas. Então, ele tem algumas coisas antigas em casa. Rádio. Rádio. Tem gente que gosta de guardar também. É bem legal. Isso. Então, continuando lá, agora nós vamos continuar a falar sobre os telefones, né? Olhem lá na tela. O que vocês acham que é isso? É um telefone? Parece um telefone sem fio desses que a gente tem em casa, será? Mas mais antigo, né? Deixa eu contar pra vocês. Esse aí foi um dos primeiros aparelhos de telefone celular. Vocês acreditam? Olha o tamanho que ele era. Pesado. Pesado. Imagina colocar ele no bolso e sair andando por aí. Não dava pra colocar no bolso. Não dava. Tinha que ter uma bolsa grande pra carregar ele. É muito grande. E antigamente, ele era num preço muito caro. Não era todo mundo que podia ter um celular. Não. E não era tão fácil fazer uma ligação. Também, é verdade. Olhem lá a evolução, então, dos telefones celulares, né? Então, o primeiro lá. Que era aquele bem grudão que a gente mostrou. E aí, ele foi diminuindo, diminuindo. Ainda tinha botões. E agora. Olha lá. Pode reparar que agora, hoje em dia, eles não têm mais antena. Ela fica lá dentro escondidinha. E antigamente, então, pras pessoas conseguirem sinal, então, pra falar. Né? Era muito difícil. Não tinha que ficar indo pra lá e pra casa, dando um sinal pra conseguir falar com alguém. É verdade. E hoje em dia, nosso telefone é o quê? Ó, nem botão mais tem. Né? A gente... Tudo na tela touch. Tudo na tela que a gente faz com o dedinho. Isso mesmo. E pra que a gente usa o telefone hoje em dia, o celular? É só pra fazer ligação? Olha, antigamente, eu acho que ligavam pra algum parente distante. Pra marcar um médico. Isso. Hoje em dia, a gente usa pra muita coisa. A gente usa tudo. Pra internet. A maioria das vezes, tem gente que às vezes nem tem mais computador em casa, que só usa... A gente fala por mensagem. Ou só usa o celular. Podemos também conversar vendo a pessoa, né? Por vídeo, chamada. Isso. Também uma coisa que vocês gostam muito. O que que é? Joguinho, né? Que mais que a gente pode usar? Ah! A gente pode marcar médico e não necessariamente por ligação. Mas a gente já consegue ali no site ou em aplicativos. E agora, uma outra coisa também muito importante que a gente usa. É pra assistir vídeo-aulas também, né? Ah, é verdade. Muita gente, muitos de vocês aí assistem as aulas pelo telefone celular, né? Olha quanta coisa a gente usa no telefone celular, né? É muito. Hoje em dia, praticamente, a gente não consegue ficar assim. Não. E diferente daquela foto que a gente viu ali, né? Do telefone orelhão no centro da cidade. Agora, a gente consegue fazer isso o tempo todo. Se a gente gostou de alguma coisa, a gente consegue tirar uma foto na hora. E mandar pra pessoa. Então, ó. E tudo isso é possível com a evolução da internet. Olha lá. A gente tá conectado o tempo todo, né? Em várias, diversas coisas. E isso se dá por conta das torres que existem. Lembra que a gente falou? Torre com sinais de internet, de televisão, de telefone, né? Tudo isso. E eu tava lembrando. Olha ali. Tem um livro que a gente pode ler uma história. Vamos? Isso. É uma brincadeira muito antiga. Porque eu acho que vocês já devem ter brincado no CEMEI, né? Só que precisa de muita gente, né? Muita gente pra brincar. Que é aquela brincadeira que se chama telefone sem fio. Telefone sem fio. Ela é assim. Eu vou pensar numa palavra. Ou numa frase. Começa com uma palavra pra ser mais fácil. E você vai falando. Vai falando, vai falando. Até chegar na última pessoa. Aqui a gente tá em duas. Não dá. Então fica difícil. Pega aí o tanto de pessoas que tem na sua casa. Ou o dia que tiver mais gente. Depois que passar a pandemia. É. E aí você pode brincar. Faz a brincadeira. Isso. Às vezes o que chega lá no último é totalmente diferente da primeira pessoa que falou. É muito engraçado. E é isso que conta nessa história desse livro que eu vou pegar ele ali. Então o livro que eu falei. Telefone sem fio. Qual será que é a história desse livro? Tem um pirata ali, ó. Parece que ele tá cochichando alguma coisa. Né? Eu acho que ele tá brincando de telefone sem fio. Isso. Vamos ver então. Tem que saber. Quero ajuda. É isso. Vamos ver. Quem é esse? Esse aqui é o povo da corte. É como se fosse um palhaço. E a função dele era divertir o rei. E parece que ele contou ali algum segredo pro rei. Será que era alguma coisa engraçada? O que será que ele contou pro rei? Então o rei tava ali, ó. Bem atento. Escutando. Ele falou. Que será que ele cochichou? O rei escutou bem atento ali. Mas eu acho que o rei não entendeu direito. Que foi lá e contou pro cavaleiro. O cavaleiro que tava com toda essa armadura. Será que ele escutou bem? Hum. Vamos ver? Sei não. Não sei. Nossa. O cavaleiro foi lá e falou pro outro que acho que também não deve ter entendido nada. Que é o mergulhador. O mergulhador. Com toda aquela armadura dele ali, né? Não sei se ele escutou. O mergulhador foi lá e falou pro pirata. Pris, 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 pris. Hum, o pirata ficou ali, ó. Pela cara dele, eu acho que ele não entendeu nada. Não, porque ele tava com o olho assim estatelado, né? Eu acho que ele não entendeu, não. Pris, 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 pris. Pris, 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 ó. O papagaio, como só repete, né? Aquilo que falam pra ele, repetiu o que o pirata deve ter dito pra ele. E foi lá e contou pro índio. Pris, 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 pris. O que será que ele contou pro índio? O índio escutou bem sério e contou pro turista. Pris, 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 pris. O turista não falava a língua do índio. Ixi, não entendeu nada. Que bagunça, não entendeu nada, só falou lá, pensou lá o que ele achou, que ele tinha entendido, e foi lá e contou pra madame. A madame com essa cara ali, ó, de que poucas amizades, não queria falar direito, foi lá e contou pra vovozinha. Mas deixa eu falar uma coisa, a vovozinha tava já meio surda. Ai meu Deus, não entendeu nada direito, mas foi lá e contou pra, quem que é esse? Mas ele tá de capa vermelha, ela como também já não tava enxergando direito, achou que era chapéuzinho, isso, e aí ela contou lá, achando que era chapéuzinho, contou pro lobo mau. O lobo mau, como não tem boas intenções, né, foi lá, se vestiu de vovozinha e contou alguma coisa pra chapéuzinho vermelho. Olha a cara de assustada do chapéuzinho vermelho. O que será que ele falou pra chapéuzinho? A chapéuzinho vermelho ficou meio desconfiada, olha ali a cara dela, né, e foi lá contar pro caçador. O caçador, ó, com cara ali de mais assustado ainda, foi lá e contou pro cachorro dele, que ajudava ele. O cachorro já ficou com a orelhinha em pé, né, e o que ele escutou? Eu acho que ele não entendeu nada. Eu acho que não, aí ele foi lá e deu um lambejo no bobo da corte. Deu uma lambida, porque ele não sabia mesmo o que que era, então ele deu uma gradinha. O bobo da corte deve ter gostado, porque olha a carinha dele ali. Muito legal essa história, né? E por falar em telefone sem fio, a gente vai fazer uma atividade, né, professora Catlin? Isso. Lembra que eu pedi pra separar copos? Olha lá. Então, olha lá. Eu trouxe dois copos que são de isopor, tá? Eles são um pouquinho mais grossinhos. Isso. Pra fazer essa atividade, a gente vai mostrar aqui, mas na hora de furar, olha lá que tem um furinho. Vou mostrar assim. Acho que vocês conseguem ver que tem um furinho. Tem que pedir ajuda de um adulto daí, tá? É um telefone sem fio. A gente vai fazer desenhos, pra ele ficar bem bonito. Vai passar um barbante entre um e o outro. E uma pessoa fala e a outra escuta. É o nosso telefone sem fio. Tá? Então nós vamos fazer desenhos aqui e vocês vão fazendo aí. Isso. E aí depois a gente passa o fio aqui. Isso. Então vou fazer só um desenho pra deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Vou fazer outra cor aqui. Um rosa, pra fazer coração. Coraçõezinhos. Vocês podem pintar com tinta. Aqui a gente usa uma canetinha. Podem pegar giz. E como ele é de isopor, ó. Ele fica bem bonito o desenho. Fica. E eu acho que dá pra escutar melhor ainda. E lembrando que pra brincar o fio tem que ficar bem esticado depois. É verdade. Pra poder escutar o que a outra pessoa falou. Ó. Terminei meus coraçõezinhos aqui. Terminando. Tá. Olha lá. Meu tem florzinha, estrelinha, coração e florzinhas. De novo. Então agora a gente vai cortar um pedaço, né, um bom tanto de barbante. Deixa bem grandão. Bem grandão de cortar. Quanto maior, acho que mais legal. Acho que tá bom. Tá bom? Eu só preciso que você corte aqui a pontinha pra mim. Tá. Porque ele tá meio desfiadinho. Aí. Aí. Aí eu ponho de um lado e você põe de outro. Isso. O lápis é mais fácil, né? É. Ok. E agora tem que fazer o nó. O nó, né, pra não passar. O lápis e ajuda a empurrar lá pra dentro. Isso. Faz quantos nós precisarem pra não passar o fio, não soltar. Fiz três. Lembrem que na hora que for furar, pede ajuda pra um adulto, tá? Isso. Cuidado. Pode machucar o dedo. Ó lá. O meu já deu. Ai, não. Não parece um daqueles telefones antigos que a gente mostrou? Parece. Daí eu vou falar aqui, ó. Só que não dá pra gente deixar o dedo porque a gente tá aqui mais pertinho. Então eu vou falar alguma coisa, professora Ketlin. Será que ela vai escutar? Oi, professora Ketlin. Eu ouvi. Oi, professora Isis. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Eu acho que a nossa aula tá chegando ao fim. Não tá? Ih, ela tá mesmo. Tá acabando. Então essa foi a nossa proposta de hoje. A nossa proposta de hoje. Vocês gostaram de conhecer a torre panorâmica? A torre. E toda a história da comunicação. Isso. Lá tinha o painel do Poti também, que contava um pouco da história de Curitiba. Tivemos diversas histórias. Uma rapunzel. Nossa, que legal, né? Falamos sobre torres. Nossa, quanta coisa legal, né? E aí fizemos um desenho bem diferente lá de cima, olhando de cima pra baixo. Ah, eu adorei. E vocês? Então, até a próxima, pessoal. Beijinhos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.